Eu gosto muito de trabalhar com a forma da abordagem, né? Eu primeiro dou uma olhada na cliente, prefiro mais ou menos o estilo dela e aí já gosto algumas coisas a respeito voltadas assim pro estilo dela, pro gosto dela. Gosto muito de conversar também com ela pra saber porque às vezes por mais que ela venha, porque ele é sombrinho, porque ele é algo pra presente, eu já gosto de mostrar um pouco de cada porque sempre dá certo, então ela sempre leva mais de uma peça. Bom, os mais novos a gente gosta de abordar, eu gosto mesmo de abordar eles de uma forma bem descontraída, bem vestida, porque os estilos são muito parecidos, né? Então assim, na loja ela tem pra todas as idades, todos os estilos. Então eu gosto muito de, como eu já falei, né? Ter essa conversa com eles, procurar saber qual é o estilo pra poder entregar aquilo que eles já gostam, né? E para os mais velhos, assim, eu já trabalho um pouquinho mais a confiança, né? Falo a respeito da nossa garantia, já gosto de trazer essa parte também pra eles se sentirem mais segura e finalizar a compra, né? Porque eles ainda, as pessoas mais velhas, elas acabam querendo ter um pouco mais de segurança no vendedor. Então eu tento muito assim trazer essa venda de forma tranquila, de forma segura, onde eles se sintam realmente acolhidos e mais seguros, pra eles realmente verem como tudo tem garantia aqui. Então eles já fecham a venda, né? De forma segura, sabendo que eles podem comprar tranquilamente, que as peças são realmente de garantia, de um modo muito bom. Então eles se sentem muito mais seguros, né? Dessa forma.